PCAR3, as ações do grupo Pão de Açúcar, os desavisados se assustaram hoje com a desvalorização de 66% na ação PCAR3 do Pão de Açúcar, iremos compartilhar os detalhes desta movimentação de preços neste dia 1 de março de 2021. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão, inscreva-se, ative o sininho de notificações aqui falamos de Bolsa de Valores diariamente, falamos de notícias sobre as empresas que negociam ações na Bovespa e também falamos de análise técnica e gráfica de papéis. E como fica a análise técnica de PCAR3 e sua liquidez? Este assunto iremos abordar também durante o vídeo, fica até o final deste vídeo porque vai ser bem interessante. E vejam só que quem tinha PCAR3 ou quem tem PCAR3, que é a ação do grupo Pão de Açúcar, foi dormir na sexta-feira com elas cotadas a R$83,00 e hoje o preço, neste momento aqui, finalzinho do pregão deste dia 1 de março de 2021, cotadas a R$23,24, queda no preço de 66%. Quer mais detalhes? Vamos para a segunda parte do vídeo do canal Milhão então, meus amigos. Amigos, quero compartilhar com vocês duas notícias breves e importantes a respeito do grupo Pão de Açúcar e suas ações PCAR3, duas notícias bem recentes que explica, de fato, a movimentação de preços da ação durante o dia 1 de março, durante o dia de hoje, que assustou muita gente, mas não há motivos para se assustarem. Saiba por que as ações do grupo Pão de Açúcar caíram 66%. A primeira notícia saiu no monitordomercado.com.br com a seguinte explicação. As ações da Sendas, Açaí 3, subsidiária que controla o atacadão Açaí, estrearam na Bolsa de Valores nesta segunda-feira, dia 1 de março, com uma alta de 400%. E é justamente essa alta que levou as ações do grupo Pão de Açúcar, PCAR3, a cair em 66%. Acontece que o Açaí, também chamado de Sendas, é uma cisão do Pão de Açúcar. Então, na última sexta-feira, dia 26, depois do fechamento do mercado, os acionistas do Pão de Açúcar receberam ações do Açaí na mesma proporção da sua participação. Então, nesta segunda-feira, os ativos Açaí 3 subiram por volta de 380%, custando R$ 70,53 e registraram uma máxima de 406,5%, chegando a custar R$ 74,41. No sentido contrário, os papéis do Pão de Açúcar sofreram uma queda de 72,5%, custando R$ 20,50, que na máxima registraram uma queda de 73,3%, custando R$ 17,41. De acordo com a XP Investimentos, o movimento das ações já era esperado por conta da cisão. Abre aspas, para entender o real resultado do seu investimento em PCAR3, deve-se somar os preços das duas ações, PCAR3, e as ações do Açaí que estrearam na bolsa hoje, de código ASAI3, e comparar com o preço do fechamento da ação do Pão de Açúcar, da última sexta-feira, 26, fecha aspas, avaliaram os analistas. Apesar do susto, os analistas da XP afirmam que a queda reflete apenas a saída das ações da Açaí. Apesar do susto, os analistas da XP afirmam que a queda reflete apenas a saída das ações da Açaí. Os papéis do Pão de Açúcar caírem não significa que a ação é ruim. É apenas um movimento natural que reflete a saída das operações do Açaí do grupo Pão de Açúcar, afirmam. A XP recomenda a compra das duas ações, tanto da PCAR3 quanto da ASAI3, que são as ações do Açaí, com preço-alvo de R$ 103,00 para cada uma das ações. E como fica a liquidez da ação PCAR3, hein? E o gráfico técnico, como fica? Daqui a pouco vamos abrir o gráfico técnico para vocês, amigos. Mas antes, vamos para uma outra notícia também referente à mesma manchete. Essa saiu no portal SeuDinheiro.com. Açaí sobe mais de 400% e Pão de Açúcar cai mais de 68%. As ações do Açaí estrearam em grande estilo nesta segunda-feira, dia 1º de março de 2021, na Bolsa de Valores brasileira, na B3, com alta de três dígitos. Por outro lado, os papéis do Pão de Açúcar, Grupo Pão de Açúcar, então seu controlador, recuam fortemente. Pelos movimentos, parece que deu algum bug nas telas dos homebrokers ou nas informações que a B3 vende para as plataformas de investimentos. Ou então que os investidores estão migrando intensamente para o Açaí, abandonando o barco do grupo Pão de Açúcar. Na verdade, não é uma coisa nem outra. O que está ocorrendo, na verdade, é um ajuste nas cotações para refletir o novo capital social e o valor atribuído pelos investidores a cada uma das companhias, tanto ao Açaí quanto ao Pão de Açúcar. O Açaí passou a ter ações negociadas na Bolsa após ter sido separada do grupo Pão de Açúcar em operação anunciada no final do ano passado. A ideia, segundo o informado na ocasião, era destravar valor das duas unidades e proporcionar maior e melhor acesso a financiamentos por ambas de acordo com as perspectivas estratégicas e planos de expansão. Diferente do que a CSN fez com a CSN Mineração, o grupo Pão de Açúcar não realizou uma oferta pública inicial de ações, um IPO. do Açaí. Ele decidiu repassar aos seus acionistas a mesma porcentagem que eles têm no grupo Pão de Açúcar, PCR3, em ações do Açaí, ASAI3. Isto fez com que os papéis do Açaí chegassem ao mercado sem um valor definido, como ocorre no IPO, enquanto o valor do Pão de Açúcar ficou defasado, porque até sexta-feira ele também refletia os ativos e o desempenho do Açaí. Diante disso, as ações de ambos passaram pelo chamado leilão de abertura, que é um mecanismo que auxilia na definição do valor dos ativos antes do início dos negócios. Como o Açaí, ASAI3, não tinha sido precificado, e o grupo Pão de Açúcar, PCR3, já não mais contava com a rede de atacarejo, foi o mercado que definiu os preços iniciais e não o vendedor. Daí, o preço inicial do leilão foi baseado com base no capital social de cada companhia. Tomando como base os números do balanço do quarto TRI, a XP Investimentos estimou um preço de aproximadamente R$ 10,30 para cada ação do Açaí, ASAI3, e de R$ 73,60 para cada uma das ações do Pão de Açúcar, PCR3. A partir daí, quando o pregão abriu, as cotações dos papéis passaram a ser estabelecidas conforme o valor atribuído pelos investidores a cada companhia, além da questão da oferta e da demanda. Meus amigos, então, está solucionado o rolo desse dia 1º de março. Na verdade, não tinha rolo nenhum. Foi apenas um ajuste de capital social de ambas as empresas após a cisão do Açaí, a SAI3, que passou a negociar ações em capital aberto a partir de hoje na Bolsa de Valores brasileira, e não foi através de um IPO, e também o ajuste do capital social do grupo Pão de Açúcar, PCR3. Então, o que nós temos no gráfico do site investing.com, como se vocês forem abrir agora? Um gráfico de valorização de PCR3, mais um gap gigante que tem que ser desconsiderado, ok? E agora fica até complicado, nos próximos meses, eu diria para vocês, dois ou três meses, termos candles suficientes para uma validação estatística da análise técnica e gráfica, através dos indicadores técnicos, por exemplo. Então, vai ficar difícil a análise, porque agora houve também uma cisão de preço aqui no gráfico, onde este gap de sombra, este gap completo, vai ter que ser ignorado pela análise técnica. Porém, agora nos falta candles aqui, não é? Porque temos apenas um candle, praticamente um gráfico zerado aqui, no dia 1º de março de 2021. Não se assustem com a movimentação, o papel hoje fez uma mínima, na casa, de R$17,41. Nós temos apenas este candle, então, para análise técnica, e um candle para análise técnica é muito pouco, não tem como fazer nenhuma consideração com base nesta informação. O ponto positivo disso tudo é o aumento da liquidez das ações PCR3, que são as ações ordinárias do grupo Pão de Açúcar SA. Valeu, meus amigos! Bom, se foi útil para você, deixa seu like, comenta, compartilha, coloque a tua opinião, se foi uma boa, desmembrar PCR3 de ASAI 3, o açaí do grupo Pão de Açúcar. Abraço e até a próxima! Inscreva-se no canal e tchau!